Nesta quarta, Bitter aceita se casar com a Dinan. Sem saber de nada, a mãe pensa estar sendo cortejada. Por que não jantamos aqui em casa? O que você acha? Bom será um prazer ir à sua casa. E o plano de vingança da filha avança. Fale de uma vez. Eu estou vivendo uma nova emoção ultimamente. Terceiro capítulo. Nesta quarta, logo após o Jornal da Band. Amor proibido. Tchau.